Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, o vídeo de hoje tem muita novidade. Hoje acabou de chegar aí mais novidades do evento novo lunar. A gente chegou o cronograma, a gente tá dando uma olhada. E eu já ensinei pra vocês como tá conseguindo aí esses tokens de 2020. Então acessa o último vídeo se você quiser tá dando uma olhada pra não perder. Mas nesse vídeo aí eu quero falar com vocês da Loja Misteriosa e também aí do próximo Diamante Royale. São duas novidades muito tops, então já deixa o like e compartilha esse vídeo pra todos os amigos. E lembrando que todos os vídeos dessa semana vai tá tendo aí um projeto que o comentário que tiver mais like vai tá ganhando no fim da semana 300 diamantes na conta. Se você comentou no último vídeo pode tá comentando aqui de novo, pode comentar quantas vezes quiser. E basta ter um comentário criativo, comentário que tiver mais likes no fim da semana. Eu vou tá dando aí um gift no valor de 300 diamantes pra você tá gastando na Loja Misteriosa, que é um tema desse vídeo também. Então bora lá falar de Loja Misteriosa. O Cougar acabou de divulgar um vídeo mostrando a gameplay e também as novas skins da Loja Misteriosa. Confirmando pra gente que vão ser essas sim. Algumas pessoas estavam achando que ia ser Diamante Royale, mas não. Tá 100% confirmado que a skin da Loja Misteriosa é essa aí. A skin masculina e a skin versão feminina dela. A gente vai ter aí como Loja Misteriosa e vai chegar no dia 22, segundo a própria Garena BR. Ela mesma anunciou nas redes sociais, respondendo um inscrito dela, que dia 22, se eu não me engano, quarta, a gente vai ter aí a Loja Misteriosa com as skins do Trap na cor vermelha. Então vai ser muito maneiro, esses skins tão muito top. E eu vou trazer vídeo aqui pra vocês gastando diamantes na loja, mostrando tudo antecipadamente. E lembrando que se você quiser ganhar 300 diamantes, basta ter um comentário com mais like nesse vídeo ou em qualquer vídeo que eu postar nessa semana. E agora falando um pouco sobre os eventos do Ano Novo Lunar que chegaram em outros servidores. A gente teve esse evento de recarga muito top, onde você conseguia esse cabelo dourado, conseguia a Pantera Dourada, o Jeep Dourado e a M60 Dourada. Todas as skins aí relacionadas ao ouro, ao dourado, que é muito relacionado aí também ao Ano Novo Lunar, chegaram de recarga nesse evento. A gente vai ter um evento de recarga, se eu não me engano, perto da Loja Misteriosa. Então se você tem diamantes pra recarregar, aguarde a Loja Misteriosa e esse evento de recarga, que logo logo vão estar chegando. E pra finalizar, o próximo diamante royale aí vai ter um diamante royale duplo, que vai ser do Ano Novo Lunar, onde vai ter o ticket especial. Que é esse aí que tá na direita, essas duas skins. E na esquerda a gente tem aí a skin feminina do diamante royale agora. O diamante royale duplo vai ser separado, vai ser um royale especial, vai ter novo ticket, vai ter tudo. Então é isso aí, o próximo diamante royale, tanto o normal quanto o duplo especial, vão ser esses aí. Se você curtiu as novidades, achou maneiro, gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo pra todo mundo. E essas foram as novidades de hoje. Não se esquece de comentar aí, seja criativo pra ter a chance aí de ganhar 300 diamantes. Pode comentar quantas vezes quiser e compartilhar o vídeo pros amigos. É nóis, valeu, valeu. Tchau.